Ei, baby! Olá! Eu sou a Paula Letícia e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Essa blusa não tem nada para ler de pôr, não tem nada para ler de pôr, não está me beneficiando de uma roupa assim mesmo, né? E, gata, é o seguinte, estava eu aqui pelo Instagram, olhando as lojas, olhando as novidades, quando de repente me deparei com uma promoção. Aí, ó, até confirmaram aqui, ó, estou confirmando a galera aqui. E aí, gata, o que eu fiz? Peguei todas as minhas economias, né? Meu cartulzinho de praia de pôr, não tem muito limite. E meti, ó, o pé lá para o centro da cidade de Rio de Janeiro para comprar material de unha e aproveitar essa promoção que acabou ontem. Porém, a loja já é, né, em conta, já é bem mais em conta. E teve essa promoção, eu falei, tem que ir, tive que ir. Agora, chega de mimimi, chega de blá 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 e vamos lá, né? Porque eu sei que você quer ver, você quer ver o que eu comprei, quer saber qual foi o preço que eu paguei, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, para essa bolsinha aqui. Não tem a marca aqui, a loja eu vou falar depois para vocês, tá bom? Vou falar, mas primeiro eu vou falar dos preços, das coisas que vocês gostam de ver. Ó, comprei esse descanso de mão aqui, ó, maravilhoso. Dourado. Era para ter comprado dois, mulher, mas eu vacilei e comprei só um. E aí esse aqui vai lá para o salão de ramos, porque a mesa lá é bem mais baixinha também. E aí fica um pouco incômodo, né? E esse descanso aqui, ó, que é o apoio de mão, foi R$15,00, gente. R$15,00, 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 ó, que maravilhoso. Olha que brilho. Me arrependi de não ter comprado dois, mulher, me arrependi demais de não ter comprado dois. Aí, eu comprei também, ó, essa unha em estileto aqui lá para o salão, porque desse modelo aqui é muito difícil de encontrar. E aí eu comprei lá para o salão, que ele é um modelinho maravilhoso, ó. Eu sei que está dando reflexo, gente, mas vai ficar do Ringlet, ó, tá? E esse modelo aqui eu não tinha ainda, eu só tinha um Vamp, e foi R$7,00 a caixa com R$100,00. Você não sabe a minha cabeça mais, né, gente? Pô, meu Deus, né? Inês do Brasil, né? Inês do Brasil, minha gata. Ó, comprei essas torrezinhas aqui para colocar a decoração. E aí, como eu compro a decoração em grande quantidade, dá para mim dividir, né, e ficar um para cada cantinho que eu faço atendimento, que é um aqui e o outro é lá, é, um aqui no meu bairro e o outro é lá em Ramos. Então, eu comprei dois para me dividir, que eu já vou deixar para vocês os coletas, porque eu comprei, caro, caro, né, tá? É, comprei também, ó, pozinho holográfico. Comprei esse aqui, esse aqui. E esse aqui, ó, o número um, o dois, e esse aqui não tem número, que é o dourado. Tá? E cada um foi o quê? R$3,00 cada um. R$3,00. 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 Comprei, ó, também pincel novo, que o pincel de lá já está o bagaço. R$3,00, que a gente com três pincelzinhos, ó, com pontinha. Gostei desse aqui do modelinho. Pedrinhas. Essas pedrinhas aqui, não sei o preço. Mas acho que foi R$4,00 cada uma. Ó, cadê? Espátula, porque lá não tem espátula. Um esmalte gel, que eu tenho certeza que vai sair muito, muito. Olha esse aqui, que lindo, gente. Não sei se vai dar para vocês verem a cor, gente. Não vai dar para ver direito a cor, porque minha câmera não foca direito, sabe? Ela não é aquele foco, ela é meio, pega a visão toda. Mas depois eu vou fazer para vocês o swatch direitinho lá no blog, tá? Deu coisa que eu comprei dois. Não sou boba nem nada, eu comprei um para cá. Espátula, foi R$5,00. Achei que foi muito baratinho. Isso aqui, ó, foi R$3,50 da promoção, que é as presidiezinhas para dar cobertura. E pedrinha colorida também. Ficou meio preço que a outra. Gente, para o salão lá em Ramos, eu só comprei isso, porque já tem bastante coisa lá também. Mas aqui, meu, eu estava precisando de alguns materiais, que eu já vou mostrar agora para vocês, porque eu comprei para cá, porque eu comprei mais coisa para cá, entendeu? Eu fali, gente, eu fali. Peraí que vamos mostrar. Agora, ó, vamos para a bolsa que eu comprei para cá, porque para cá não tinha mais gel, não tinha nada. Pela conta, não dando as coisas, eu resolvi comprar logo, né, aqui para cá para a gente gravar também. Porque aqui são dois, né? Tem os vídeos que eu faço, tem os atendimentos que eu faço também aqui no meu bar. Ó, pedrinha. Escarabes, que escarabes. Para vocês saírem aqui brilhando, brilhando, mulher. Pedrinha. Essa pedrinha aqui tem R$ 1.400, tá? E elas foram bem baratinhas, gente. Paguei R$ 12,00 nelas. Comprei um pincel, que eu estava doida para esse pincel aqui, ó. Bem sereia. Linda, né? Adorei a escolha de mim. O pincel foi R$ 4,00, tá? Comprei outro pincel daquele de três, ó, para cá. Eu gosto, gente, é isso aqui eu já vou abrir, porque isso aqui vai ficar comigo, eu não posso mostrar melhor. Eu gosto desse pincel mais fininho. Eu gosto de fazer, ó, capa base, espalhar o gelzinho, tá? A primeira camada, geralmente, eu gosto de fazer com esse mais fininho aqui. E também a esmaltação em gel. Então, minha gata, eu comprei esse aqui que estava muito em conta. Três desse aqui, tem vários tamanhos aqui. Não vem dizendo tamanho? Não. Mas tem vários tamanhos, tem um até que tem essa pontinha aqui, tá? E aí foi bem baratinho, por três reais. Saiu praticamente um real cada um. Então, muito barato, valeu muito a pena. Me arrependi de não ter comprado nada mais, viu? Ai, meu Deus. É, comprei chips. Essas chips aqui, tem aqui, ó, tem 500 chips, 500 peças. Cada uma, eu acho que vem 50, é, 500 peças. E foi 15 reais, tá? Essa aqui que eu comprei, gente, é a bailarina. As minhas clientes pedem muito bailarina e estileto. A quadrada, a minha, já não sai tanto. As que saem são mais essa aqui, ó. E aí eu comprei algum formato pra otimizar o tempo, não ficar tanto tempo ali se matando, né, pra fazer formato. Então, já comprei assim, tá? Vem 500. Comprei 15 reais. Comprei esse negócio aqui, que foi 6 reais, que é... É tipo um... Esqueci o nome, me fiz o nome. Mas é pra fazer aí, né, a fibra, a construção, se você não tem muita experiência também. Você coloca lá na unha, nivela direitinho e... Esqueci o nome desse negócio, gente, me perdoe. Me perdoe, me perdoe. Se você é novata que tá chegando aqui agora e que tá querendo aprender os nomes, me perdoe. Esqueci mesmo o nome. Mas eu acho que é molde, tá? A confirmação, a confirmação, a confirmação do assunto é até que falo. Vocês estão de acordo com a minha felicidade. É... Comprei também, gente, pedras. Essas pedras aqui eu dei uma exagerada. Vocês vão ver que eu dei uma exagerada no quesito de pedras, tá vendo, ó. Deixa eu ver se tem até mais, tem mais. Eu dei uma exagerada, uma exageradazinha no quesito de pedra. Tem pedra aqui, tem pedra aqui, que eu sou... Apaixonada por pedra. Vou botar esse pedra na minha unha, vou botar de pedra na unha, vou botar pedra em qualquer lugar. Porque eu amo, amo mesmo, umas pedrarias, né. Inclusive, eu já tinha feito até com a unha cheia de pedra, que eu amo. Então, foca na unha. Esse daqui tá luxo também. E aí, gente... Foi o mesmo trans que eu falei. Acho que foi 4 ou 5 anos, não lembro de cabeça. Mas eu comprei, ó, a bolinha. Aqui são os formatos de bolinha. Comprei esse colorido daqui, que tem vários formatos. Tem triângulo, tem florzinha. Tem lula, que bonitinho. Tem estrela, tem gota. Tem um formato de coração, lacinho. Ó, tem várias cores, tá vendo? Aí, desse aqui eu comprei dois, porque não tem muita saída. As pessoas que botam essa pedra, geralmente botam uma ou duas. Tipo, nessa unha aqui, uma amarela fica bonita, entendeu? Não sai tanto. E aqui eu comprei outras, que tem também estrela. É a mesma coisa daquela outra, mas na prata, né. E muita bolinha, porque a gente gosta de um brilho na unha de bolinha. Então, pra gravar, pra usar e pra fazer as clientes. Por isso que eu comprei bastante dessas aqui, gente. Eu confesso pra vocês que eu me segura pra não comprar mais, tá? Que eu quase que eu ia trazer tudo que tinha lá. Quase que eu ia trazer tudo que tinha lá. Só faltou isso aqui, ó. É... Vamos lá, vamos continuar. Trouxe também, ó, pra mim, pra cá. Porque isso aqui eu não tinha. E é uma coisa que me pedem muito, muito, muito. E que isso aqui, gente, pra você que vai fazer a decoração, é essencial, ó. Esses pozinhos aqui. Aqui também é o número um, número dois. E esse daqui, que por acaso também tá o número um, tá? Que é o dourado. Então, pra fazer efeito na unha, isso aqui é maravilhoso. Efeito de penalização. Pra fazer também algumas artes. É maravilhoso. Se você tá começando agora, tá investindo aí na decoração, compra isso aqui que vai facilitar muito também. Intimizar muito o teu tempo. Isso aqui que eu não tinha, ó. O pozito, né, ó, o colorido. Isso aqui, gente, eu queria muito também. Não sei o nome disso. Se me desculpem, tá? Se eu sei as decorações, mas não sei. E eu não tinha, tava doido pra experimentar também. Esse aqui foi sete, oito reais. Ou menos. Agora eu não sei quando eu tô com a netinha, mas deve ter sido isso. E esmalte, gente. Esses esmaltes, eu não sei se vocês querem vídeo ou querem foto no blog. Não sei o que vocês preferem. Digam aqui embaixo o que vocês preferem. Se vocês querem vídeo ou querem foto no blog que eu vou fazer pra vocês, tá? E aí, gente, eu comprei dois esmaltes da Daisy, da marca Daisy, que é um luxo só. Só não trouxe mais porque eu não achei as cores que estavam lá tão bonitas. Porque teve bastante promoção. Então foi bastante coisa, mas essas duas aqui eu amei. São dois tons de verde que eu amei. Uma pena, né? Da próxima vez que eu fizer promoção, eu não vou no último dia. Eu vou no primeiro pra me pegar as coisas boas, as coisas bonitas. Apesar que esse daqui é bem bonito. Mas eu acho que a galera não pediu porque verde é uma cor que não sai muito. Entendeu? Mas eu amo. Então eu amo mesconete também. Então eu trouxe. Trouxe esse aqui também, da Fengs. Ó, pra esse. Quatro da Fengs. Eu não disse o preço, né? A Daisy tava quatro reais e a Fengs cada um saiu por três e cinquenta, gente. Super economia. Três e cinquenta. Tá? De cinco reais foi pra três e cinquenta. Geralmente é cinco reais lá. É... Comprei também espátula. Que a minha sumiu-se. Broca. Lá as brocas estavam meio caras. Pelos... Pela Shopee tá muito mais barato que as brocas, tá? Principalmente cerâmica. Essa daqui tava mais ou menos em quanto eu aproveitei pro outro lado que eu tô precisando. É... Que a minha quebrou, tá? E agora, pó acrílico pra finalizar. Pó acrílico, nem vi qual era a marca, gente. Easy Flow. Esse aqui é o Cli, tá? Trouxe... O gel Daisy. Eu não vi nenhuma resenha desse gel, mas eu já usei esse gel. E aí eu vou fazer essa resenha pra vocês falando desse gel. Esse aqui que eu comprei é branco, tá? Eu gosto muito de gel branco pra fazer arte. Então eu trouxe gel branco. Ih, meu amor! Ó. Scooping Gel da Fenix também. Também que é o Clear. Que dá pra você fazer a curvatura brincando com ele. Muito bom. Muito bom mesmo. E, gente, esses gels aqui, eles custam uns 18, 22, dependendo do local, tá? Lá, se eu não me engano, acho que às vezes sai por 20 reais. E na promoção ele tava por 12. E eu me arrependi de não ter trago mais. Porque, assim... Devia ter trago mais desse aqui, né? Na próxima promoção eu vou comprar uns 4 desses. Que é 12 reais, gente. 12 reais. Mas é porque tava na promoção, tá? Fora da promoção ele não é 12 reais, não. E eles são maravilhosos pra fazer construção. São muito bons. Eu me arrependi de não ter trago branco também. Desse daqui pra fazer reversa. Vacilei, vacilei. E aí, gente? Como eu fiz essas compras... Além da promoção do desconto que tinha pra caramba. Que vocês viram que teve muito desconto. Tava bem baratinhas as coisas. Você fazendo uma compra acima de cento e poucos reaisinhos. Você ganhava um gel desse daqui, ó. Da Missônia. Que eu nunca experimentei. Nunca testei esse Missônia aqui pra minhas novidades. Então, se vocês quiserem, eu escolhi uma corzinha lá. Que é meio parecida com essa aqui. Mas se vocês quiserem, eu faço resenha pra vocês. Desse gel aqui da Missônia. E falem aqui embaixo que eu quero saber. Se vocês querem resenha, tá? E essas comprinhas aqui que eu fiz no design de material e tal. Essas daqui foram lá na Mega Sucesso. Que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Aqui embaixo eu vou deixar o endereço aqui pra vocês, tá? E se vocês quiserem, vão lá. Falem meu nome. E quem sabe que vocês me ajudam a trazer mais novidades pra vocês. E não esqueçam de me ajudar. Porque eu tô ajudando vocês. Vocês me ajudam também. Eu comprei bastante coisa, gente. E valeu a pena. Super valeu a pena. E se eu tivesse mais dinheiro, eu tinha comprado muito mais coisa. Porque tá realmente tudo em promoção. Essa loja fica aqui no centro do Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro, vai lá. Não é publi não, tá? Não é publi não, porque eles não sabem nem que eu existo. Tô indicando de coração. Porque eu sei que tem muitas meninas que estão iniciando. E que precisam, né, gente? Precisam economizar pra poder ter o rendimento. Pra poder entregar qualidade. Um preço justo. E ter um bom retorno também. Então, vamos lá, tá bom? Super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui, mas eu volto, hein?